E aí galera, nesse vídeo aqui vou passar um movimento de voz que eu costumo usar na conclusão de uma cadência Na época eu peguei esse recurso, quando eu tava aprendendo a tocar e era de uma música gospel Nem lembro ainda, mais ou menos esse aqui E eu peguei esse movimento Achei interessante E hoje eu percebo que isso aqui nada mais é que intervalo de texto Sol e o Si O Lá e o Dó O Si e o Ré Depois eu faço o Mi e caiu no acorde de Dó Então eu fiz só um movimento Pra cair em Dó Isso é muito usado em arranjos E a gente vai aplicar aqui na harmonia, tá? Vou explicar direitinho aqui como você faz Normalmente eu tô tocando aqui uma balada Eu faço o quarto grau O quinto grau Com flor Posso usar isso em outra tonalidade Ré Sol Lá E a mesma ideia Transpôs pra outra tonalidade Que é só seguir a texto Lá, Dó Intervalo de texto Depois Si, Ré Dó, Mi Gostando de Mi E caiu Ré Esse aqui Aqui é o Ré, né? Então é só uma forma de chegar no acorde Como eu faço isso? Vou dar a dica aqui em Dó, tá? Vou fazer aqui Sol Si Lá, Dó A corda, o bordão, pessoal Lá E o Dózinho aqui Sol, Si Lá, Dó Si, Ré Depois eu faço o Mizinho aqui Já faz parte do Dó, né? E Então A dica foi bem rápida Então se você gostou dessa dica Deixe o like Deixe alguma sugestão Pra próximos vídeos Valeu, pessoal E até mais Tchau Tchau Tchau